Galera, é o seguinte, ontem foi o lote oficial do Playstation 5, tá? Abriu em todas as lojas aqui do Brasil, Shoptime, Magazine Luiza, Americano, Submarino, Amazon, mas tem um detalhe, é o seguinte, galera, na Amazon abriu só a versão de bundle, a versão com Horizon 4B The West, tanto mídia física quanto a versão sem mídia física, né? A versão digital do Playstation 5. Essas versões são um pouco mais caras que o valor da versão padrão, a versão de 4.499 a 3.999, que é a versão espadrão, o preço padrão do Playstation 5, na Amazon. Aí, galera, é o seguinte, vamos lá. Vai ter redução de imposto desses consoles, vai ter redução dia 1º de julho oficial. Quem comprou essas versões aí, só agradece aí, galera, que estava na live ontem lá do lote oficial, vocês são demais, galera, vocês são fera, meu, top demais, só agradeço o apoio de vocês aí, galera. Quem comprou com esses valores, quem comprou com essas versões, fiquem tranquilos que vai ter reembolso, principalmente na parte da Amazon, tá? Quem pegou na Amazon aí, vai ter reembolso, pelo fato de que dia 1º de julho, dia 1º de julho, vai ser oficial a taxa de redução de imposto nos games. E o que eu fiquei sabendo, até o momento, que na Amazon vai ter redução de imposto, mesmo pra quem já comprou os consoles, né? Então, isso é bacana, isso é bacana. Ah, mas quanto que vai abaixar esse imposto? Ainda não dá pra saber, com credibilidade, quanto que vai estar os valores. Acredito eu que ainda vai estar dentro dos 4.000, tá, galera? Ainda vai estar dentro dos valores de 4.000, 3.000 e pouco também. Não vai estar mais barato que isso. Mas, também queria comentar com vocês um detalhe bem importante. Hoje, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, galera, tá aberto também o lote do Xbox, tá? É, porque vocês podem pensar que a gente tá só falando de play aqui, só é play aqui, é fanboy. Não. Oficial, o Xbox tá aberto. 4.359 é o preço do valor oficial do Xbox, tá? Xbox Series X, que eu tô falando. Então, tem link aqui na descrição, pra quem tiver interesse também. Lá do grupo, lá do PlayStation 5, grupo oficial, porque eu tô sempre divulgando os lotes do PlayStation 5, pode me chamar lá também, assim que você quer, Nintendo, você quer PlayStation, quer Xbox, aí a gente tá sempre passando o link pra vocês lá também, tá, galera? Inclusive, já tá rolando lá o link agora, do Xbox Series X, com preço oficial, tá, galera? Lembrando que esses preços podem variar de 4.800, 5.000, 6.000 reais. Então, aproveita agora, que tá no preço oficial da Microsoft, tá? 4.499, e também é console de nova geração, console excepcional. Então, aproveita. Link aqui na descrição, tá, galera? E, galera, tinha um boato, de que The Last of Us, Remake, ia abrir uma pré-venda hoje. e realmente abriu, né, que eu tô taquando pra vocês aí na tela aí, que é a versão padrão, e tá o mesmo valor do que tá no digital aqui no PlayStation 5, eu tava olhando aqui. Galera, pensa em comprar? A minha opinião, galera, 350 reais no jogo, que você já sabe a história. Ah, mas o gráfico é novo. Ah, vai ter mecânicas novas. Vai ter isso e aquilo, só pra gente não sim. Galera, não faz a justificativa pra você pagar mais caro, pagar mais caro, num jogo que você já sabe como é que é. Por mais que tenha melhorias, itens novos, alguns recursos a mais, beleza, mas 350 reais vale tudo isso mesmo, galera? Se pergunte aí, vale realmente isso? 350 reais? Eu, na minha opinião, acho que não vale. Não vale. Eu, na minha opinião, não vale. Vamos esperar baixar. Eu sei que quando o fã de Dança Alvosa fica louco pra ter, né, eu tô doido pra ter, claro, pra testar, fazer o GMP aqui com vocês no canal, mas, cara, muito caro. Muito caro não compensa. Abriu pra venda. Ah, eu não desproblemizei o link aqui, porque já parece que já esgotou. Mas se tiver, eu deixo aqui na descrição, tá? Então, bisói aqui na descrição, que tem bastante link aqui de coisas boas aí pra você. Todos os, os Prestigeon 5, né, que estão abertos nas horas oficiais, tá tudo aqui na descrição também, tá? E comentário fixado. Então, é basicamente isso, o recadinho que eu queria dar pra vocês. Lembrando que hoje também tem live, tá? Hoje também tem live, as 10, continuando da Last of Us, parte 2, aqui no Prestigeon 5, tá bom, galera? Muito obrigado a todos que estejam até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.